Longe do outro Entendeu? Virado pra cá, excesso Vira Vira o toquinho, prolongamento Dois fomos ou três, o prolongamento Aqui Olha só Como você vai falar que você não vai entender como foda a goiabeira? O que aconteceu? Meu avô E minha avó iam ficar na Argentina Por quatro meses Só que voltaram 35, 40 dias antes Não estava esperando essa volta Minha família não sabe por que Sabe que voltaram cedo Falaram assim, a nossa avó passou mal Em Buenos Aires E voltou antes, sim, passou mal Por que? Ela quase entrou em coma de diabetes Ela veio num navio Carregada pela Cruz Vermelha Semi-acordada Não sabia o que era Em 48, em setembro Porque lá ela comeu muito doce e tal E como a família nossa, a maioria tinha diabetes Então ela teve uma coma diabético Ninguém sabia o que era Imagina, 70 anos atrás 75 anos atrás Quem ia saber o que? Então meu avô voltou um mês antes do planejado Aí veio uma história interessante Meu pai e meu tio A casa estava no tijolo Estava por no telhado Não tinha janela, nada E não tinha escadaria da frente da casa Não tinha ainda A casa estava crua Quadradona Tinha a escada da cozinha Meu tio falou e meu pai Semi-pronta Crua Mas a escadaria da frente da casa, não Tudo sem janela Tudo no tijolo ainda E meu avô chegou em São Paulo Minha avó carregada no navio Com as enfermeiras e tal Foi para o hospital Aí vira o que era a tal da diabetes E meu pai e meu tio imaginando E agora? Como é que nós vamos enganar O nosso pai que chegou agora 30, 40 dias antes A casa ainda está no tijolo Está com o telhado colocado Mas está cru Ele voltou 30, 40 dias antes Meu tio me contou Aí conseguiram enrolar meu avô Que ele queria vir para a chacra Enrolaram meu avô 10 dias em São Paulo Não, você não vai na chacra hoje Nós vamos amanhã juntos E ninguém ia Não, nós vamos depois da manhã O carro quebrou Só enrolando meu avô E chega que passou 10 dias Meu tio me contando Dando risada Que meu avô falou assim Para o meu pai e meu tio Escuta Por que vocês estão me enrolando É 10 dias que eu não vou para a chacra? Que conversa é? Você nunca precisei de carro para ir para lá? Eu sempre vou de trem Você fica aqui na fábrica Eu estou indo para Ferraz O que aconteceu? Meu tio me contando Meu pai e meu tio Na hora que meu avô Ia pegar o trem lá no Brás Que a fábrica era lá Meu pai e meu tio Já vieram de carro para cá Porque meu tio Armando Guiava bem Ele corria muito Ele gostava de correr com o carro Meu tio corria muito E era um baita motorista Ele guiava Meu pai guiava muito bem Meu tio melhor ainda Depois vou contar uma história Do meu tio Armando Ele capotou com o carro dele Lá na pista de Interlagos Vou contar uma outra história Do meu tio Outra história Ele estava com 20 anos de idade Outra conversa Aí o que aconteceu? Meu tio, meu pai Meu tio veio correndo Veio correndo Chegou antes do meu avô Porque naquela época O trem era Maria Fumaça Ele andava 40 por hora E meu tio veio Com o carro correndo Então eles chegaram aqui Uma hora antes do meu avô O carro do meu tio Do meu pai Ele guardou na rua de trás Era tudo chaco Ele não parou aqui o carro Senão meu avô ia saber Que meu pai estava aqui Com meu tio Eles guardaram o carro Lá atrás E eles ficaram Embaixo do salão da casa Onde tem o salão da casa Ficaram ali Porque não tinha vidro Não tinha nada E viram meu avô Subindo de charrete De táxi Ferraz tinha 5 charretes De táxi, né? Acabou exatamente em 99 Os últimos chacareiros De táxi De táxi Eu tenho foto deles comigo Um dia eu vou falar sobre eles Eram 5 chacareiros Chacareiro não Charreteiro De táxi Aí Na janela da sala De baixo da casa Não tinha janela nada Meu pai Meu tio me contando direitinho Na cama do hospital Ele falou Nós dois olhando assim No canto da janela O teu avô parou Ali em frente à casa Porque meu avô Quando ele gostava Ou não gostava De uma coisa Ele tinha um gesto Ele fazia assim, ó Ele era magro, alto 1,85m Ele parava Abre as pernas E punha a mão na cintura Ou isso Dependendo do assunto Era alegria pra ele Ou ele tava nervoso Era sintoma do meu avô E ele parou Pôs a mão na cintura Onde hoje é o aquário Que não tinha aquário Naquela época Lá não tinha Naquela escadaria E meu pai e meu tio Olhando da janela E meu avô parou Porque antes do meu avô Parar Meu pai viu A charrete vindo Meu avô passou direto Porque aqui tava em obra A casa era uma casa Meu avô passou Com o charreteiro Parou na rua de cima A chaca dos Dos pilavijãs Que eu filmei Antes de ontem Frente ao pasto Meu avô parou Lá com a charrete Falou assim pro homem Moço Volta Esse não é meu chaca Ele tava em frente O portão dos pilavijãs Falou Meu chacra já passou Aí ele veio aqui Meu pai me contando Dando risada Meu avô O charreteiro parou ali Meu avô parou Da charrete Olhou Tá vendo essa casa No tijolo Diz meu pai Que ele pulou da charrete Meu pai tava na janela Ali com meu tio Meu pai tava Mais no canto Aí meu avô Subiu no barranco Parou em frente A casa Aí ele pôs a mão Na cintura Tá olhando Com interrogação Meu tio contando Isso também Que meu pai me contou Tempo atrás Meu tio contou melhor ainda Meu tio na cama do hospital E meu tio dava risada Na cama E ele se divertia Meu tio contando Essa história Eu sabia Mas ele contou melhor Aí o que aconteceu Meu tio Armando Depois de dois Três minutos Meu avô tá parado assim Olhando Não tá entendendo nada Meu tio Armando Sai de baixo da sala Que não tinha porta A porta que tá lá de ferro Ele saiu Apareceu na frente Do meu avô Então São dez metros de distância Quando meu avô Viu meu tio Ele logo falou É coisa dele Meu tio era exagerado Nas coisas Meu tio Pra ele era coisa grande Quando meu avô Viu meu tio Meu tio tinha vinte e quatro anos de idade Meu pai vinte e um O que aconteceu Meu tio falou Aí meu tio Rachava de rir Na cama do hospital Sérgio Pena que não tinha Máquina fotográfica Meu tio fotografava tudo Ele gostava de fotografar Ele tinha muitas máquinas De filmagem Sérgio O teu avô Correu pra cima de mim E eu virei as costas Porque meu tio Fazia esporte No clube Tietê No clube Tietê Que existe até hoje Ele fazia esporte Autorofilismo Isso nos anos 30 e 40 Meu tio fazia esporte Meu pai também fazia Aí meu tio falou Sérgio Eu corri No sentido contrário Da casa Sete voltas Correndo O teu avô Os dedos dele Passando na minha manga Ele ia me dar uma surra Por duas vezes Ele pegou na minha gola Eu escapei Na oitava volta O teu avô Diminuiu a velocidade Eu corria mais Ele falou Não esqueça Que teu avô Era novo ainda Teu avô Tinha 53 anos Quando a casa Estava ficando pronta Ele falou Eu 23 Ele quase me pegou Ele ia me dar uma surra Ele falou assim Meu tio Na cama No hospital Sérgio Eu ia apanhar Teu pai nem saiu pra fora Ele tá vendo Eu correr em volta Da casa Só que esse coqueto Embaixo da sala Depois ele ia até ele Mas ele nasceu Ele ia me dar uma surra 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 Eleза